Volta pro seu lugar! Eu não quero! Oh, louco, tio! Passeio de balão! O palão! Olha o refresco! Venha tomar o refresco pra refrescar o fresco! Nossa! Isso deve ser nossa! Pode me dar um bilhete, por favor? Mas é claro, burro! Vamos, não tem o dia todo! Nada de exaltações, hein? Você tirou um... As calças fora! Ganhou um carrinho! A minha pena! Não seria melhor ganhar um bolo de chocostinho? Bolo de chocostinho Bolo de chocostinho Bobina! Pode rodar! Depressa, Papai Pig! Supa a bordo! Depressa! Supa a bordo, Papai Pig! Depressa! Papai Pig! Depressa! Anda pra hoje! Supa a bordo! Seu inútil! Seu imprestável! Sua besta quadrada! Vamos, não tem o dia todo! Pai! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós! A toda, 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 toda! Muito impressionante, Dona Coelha! A senhora deve ser um coelha! Não, não sou, não! Essa também é a primeira vez que eu vou de balão! Oh! Segurem! Se... Olha, George! Estamos voando bem alto! Peppa! Cuidado pra não deixar o... Eu deixei o George! Taí! Olha! Olha! Levantou, viu? Ainda continua sorridente! E é isso que é segurança, tá? Vamos ajudar, tá? Isso, 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 isso!